E FCM3 hoje, muitos amigos perguntando a respeito de preço justo para o ativo, então já vamos aqui observar toda a parte de comentários que vem informações interessantes dos amigos para que a gente possa estar vendo a volatilidade, o resumão deste dia, claro, observamos aí vários pontos interessantes também, se já tem mais alguma notícia nova para que a gente possa estar detalhando, trocando aqui, boas ideias com os amigos aqui da nossa comunidade do canal Ações e Moedas, então como falo para vocês, ontem tivemos aí informação rápida postada aqui por nós aqui no canal Ações e Moedas referente a informação bomba que veio também falando a respeito da AGE, então para o dia 11 de setembro, então estamos vendo esse ativo, InfraCommerce, já falei para vocês, vídeos anteriores, se você ainda não viu, pode pegar nossa playlist aqui, que tem muita e muita informação aqui, referente a tudo que estamos observando de nosso interesse e do interesse dos amigos aqui inscritos também no canal, então se você é novo por aqui, já aproveite, já se inscreva também, clique principalmente no sino para que você possa também receber rapidamente o próximo vídeo e claro, como falo para vocês, deixe o like, pode clicar no like abaixo aí, que já vamos começar o vídeo, então aqui, já observando parte de comentários, alguns pontos interessantes a ser detalhados, é o amigo Alexandre vem falando aqui ó, vale a pena a InfraCommerce? ela está de graça? Então, já falei para vocês, vídeos anteriores né, que às vezes achamos que um ativo está aí descontado, os amigos querem saber aí a respeito então, da movimentação de um preço justo para o ativo, e aí a amiga Letícia também vem pontuando aqui ó, parei de apostar no Tigrinho, agora vou apostar nessa ação, se não der nada, não vai fazer diferença, então cada amigo é amiga com a sua estratégia, mas se você estudar, observar o mercado financeiro, vai ser bem melhor que o jogo do Tigrinho, acredito, mas aqui, já observando alguns pontos interessantes, como estou falando para vocês, a referente aqui, a movimentação da empresa, a parte operacional que nos fez entrar junto ao ativo, e também observando ali, a TST para os amigos anteriormente né, a parte é focada né, na movimentação ali, é do médio longo prazo, porque você, vamos imaginar, temos aí uma operação que vem mostrando uma certa, enxugamento de gastos, temos aí 1.5 bi do prejuízo, referente aí ao par do segundo resultado trimestre, já vem 630 milhões, já nessa proposta para setembro aí, vendas de outros artigos no caso aí, para já mudar essa, essa caracterização do ativo né, é um ponto que deve ser levado em consideração, que temos um CEO novo, que está ali buscando fazer um bom trabalho, acreditamos né, só que, temos que ter aí, um tempo, para que possa começar a mostrar, efetivamente, as novas possibilidades da empresa, claro, se vem uma movimentação do terceiro resultado, que mostra que a parte operacional, operacional saiu, saiu daquela expectativa criada ali, nos primeiros estudos, antes de estarmos posicionando junto ao ativo, então, já é um alerta, se vem em linha, mas, você tem todos esses movimentos, agravantes, vamos dizer assim né, que a parte financeira do ativo, toda aquela parte focada, enxugar ali o CAPEX, e abrir novos, potenciais, também, clientes né, aqui, já é legal também comentar aqui, amiga Adriana, Daniel, eles mandaram a notícia para mim, no e-mail né, mas, eu gosto de assistir o vídeo, obrigado amiga, Adriana, aqui pela parceria, ela também vai falando, mastiga gengibre, é bom para essa tosse, que não passa nunca, assim, estamos com uma tosse aqui, desde o Covid, mas, aqui agora, observando o amigo também, o Wilson, vem falando a respeito aqui, que acredito, que a médio e longo prazo, vai reverter, sim, é um ponto interessante, que vários amigos estão falando, a respeito aqui, da movimentação, amigo Max, também complementa, se for longo prazo, vai ter grupamento, e deixou o like aqui, o amigo Max, agradecendo aqui ó, já está com o coraçãozinho roxo aqui, do canal Ações e Moedas, o amigo M. Elbis, Deus te ouça irmão, então, temos que ficar atento, a nossa expectativa, versus a realidade, do ativo, muitos aí, como falo a vocês, é legal, estarmos, sempre de olho, nas informações, que surgem no mercado, eu aqui tenho 1.500 ações, não estou aportando mais, estou olhando ainda, a parte do gráfico, mostrar para vocês também, como é que está a movimentação desse dia, né, a parte focada, novas informações também, que possam estar surgindo, no mercado financeiro, para que todos possam, juntos, no caso aí, debater, trocar boas ideias, se você tem também, como falo para vocês, é um fórum participativo, tem alguma informação nova, não foi citado no canal, aproveite, coloque nos comentários, que você vê que os amigos estão interagindo, estão aí trocando boas experiências, isso é o que interessa, trocar boas experiências, né, o amigo Adalto, aqui também, vem falando a respeito, será que ela escapa do desdobramento de 100 para 1? Vixe, agora deu tosse, 100 para 1, o amigo está esperando aqui, a InfraCommerce, esperava umas 25, complicado, mais números negativos, né, empresa em processo de corde gastos, como estou falando a vocês, né, com o novo gestor, assumindo esse abacaxi, e ainda com a nova taxa de juros, né, como falo para vocês, é um ponto interessante, destacado aqui, também pelo amigo Adalto, por isso que eu falo para vocês, estão vários e várias amigos estudando junto aí, temos o FED, agora em setembro, lembrando, já estamos aí, praticamente, essa e a próxima semana, já termina, o mês de agosto aqui dos pregões, e aí, já fica a expectativa, para nós aqui, do arrefecimento dos juros, que a probabilidade lá está muito alta, como falo para vocês, sempre trabalha na parte de probabilidade, né, está muito alta, e pelo jeito, então vai sim, ter uma melhorinha, vamos dizer assim, para os mercados emergentes, esperamos que possa estar fluindo, aqui para nós também, o Smart Money, só que, estamos com uma inflação aí no teto, já estamos observando também, que pode refletir, vamos dizer assim, um pouco mais lento aqui para nós, na nossa bolsa, o que não é interessante, como falei para vocês, é uma junção de vários pontos interessantes, que estão surgindo no mercado, pipocando aí, já direcionando também, para o final do ano, olha quanta coisa interessante, já observando de Bovespa, cadê Bovespa hoje, vamos ver o que fechou aqui, 136.463 pontos aqui, ó, mais 0.28, o americano também é S&P 500, 0.42, então você observa que são pontos interessantes, né, já na expectativa de um rally do final do ano também, porque já foi prorrogado, vamos dizer assim, por dois anos anteriores já, então agora esse ano, estamos vendo aí, muitas sinalizações de alguns pontos interessantes, então dependendo de alguns ativos, como falo para vocês também, outro insightzinho, para que você fique atento no vídeo, no caso, né, se você está estudando uma possível diversificação para a sua carteira, não sei se você é investidor iniciante, se você é moderado, arrojado, conservador, mas podendo também buscar uma diversificação em ativos, né, perenes também, que podem ter uma valorização interessante também, com acontecer toda essa sincronia, né, essa energia boa, vamos dizer assim, de informações de fatos positivos, pode também estar surfando vários segmentos do mercado, não só ficando observando aí um ativo em específico, como falo para vocês, nunca dê a win junto a um ativo, para que você não fique aí sofrendo, vamos dizer assim, em determinados pontos, né, e aí sua carteira balanceada, você consegue ter um melhor êxito no mercado financeiro, né. Então aqui o amigo vem falando a respeito da dívida empresa, né, aí vendo por esse lado, já se torna roleta russa, vai dar ruim, mas só um milagre, né, para salvar na possibilidade de quebra. Então ainda está, estamos aí, já no carrinho da UTI, né, mas vamos observar mais um pouquinho, né, quem fica a bater um possível prejuízo, né, e quem não assiste, assista de fora, ou desdobrar dessa ação também para as próximas semanas aí, no caso, o amigo, a Max vem falando desdobramento, desdobramento aqui, Max, eu acredito que é o desdobramento do desenrolar aqui da situação, não desdobramento, se for desdobramento de 0,20 centavos, aí vem para 0,02 centavos, não, tem que ser um grupamento aí, pelo contrário, o grupamento, amigo Max, complementou aqui. Então, como eu falo para vocês, vamos pegando aqui, parte focada, junta esse dia também, já vamos observando aqui a parte do dólar, hoje também, 5,48 hoje, ontem 5,48 hoje também, um ponto interessante para que a gente possa observar que no caso de muitas e muitas empresas, nossa bolsa, Inflacommerce também, tem aí as suas dívidas também atreladas ao dólar, né, então, seria interessante, né, que ele estivesse corrigindo um pouquinho mais, né, observando que o nosso Ibovespa vem aí, nesse movimento já há alguns dias, né, buscou aqui hoje, na parte da manhã, 137,039, às 10h50 da manhã, depois, novamente, parte corretivo, mas fechou ainda com 0,28, então, são alguns pontos interessantes que eu falo para vocês, né, que podem, no médio prazo, proporcionar também ali, um certo descontinho junto a esse rolamento de dívidas futuras, né, que o pessoal agora vem nessa estratégia, acredito aí, vão passar para nós novas informações, a respeito, falando em informações também, já vamos pegando aqui, a parte de informações, né, buscando já para vocês, a parte do Google aqui também, buscando Inflacommerce, buscando aqui por parte das notícias atualizadas, vamos observando aqui, ontem, essa informação que eu falei para vocês, saiu aqui apenas uma hora e meia, depois que ela saiu aqui, nós já estávamos com o nosso vídeo já quase pronto, lendo aqui e fazendo o nosso roteirinho para vocês, e agora, você observa comigo, saiu no meio de informação de 10 horas da gravação desse vídeo, falando então que a Inflacommerce e a FCM3 convoca a GE para votar aumento do limite de capital. Então, isso é um ponto bem interessante, como estão muitos amigos perguntando a respeito da, do preço justo para o ativo, como falo para vocês, é legal que a gente possa estar se cercando de bom conteúdo, boa informação, observando gatilhos futuros, observando se o mercado já precificou ou não o ativo. Então, vínhamos dessa parte corretiva, né, bem forte já há três dias, depois do resultado do segundo trimestre, já sinalizando aqui para os amigos, e aí tivemos um suspiro aqui com uma montagem, vamos dizer assim, de uma certa posição compradora também aqui, é um volume bem interessante. Ontem tivemos aí uma tentativa, né, na melhora da parte da cotação, buscando 0,22. Volume pouco abaixo, e hoje tivemos um volume neutralizando ontem, no caso, e também trazendo aqui para o 0 a 0, no 0,20 centavos. Então, como estamos falando para vocês, é legal que a gente possa aguardar aí as médias, no caso aqui, a de 9, de nosso estudo, está aqui no momento da gravação, no 0,26. Temos aqui a média de 21, no 0,31, para nós aqui observarmos aqui, um movimento um pouquinho mais rápido, lateralizado aqui do ativo, né, para que a média de 29, possa estar vindo buscar a cotação, passando uma certa, vamos dizer assim, precificação do mercado, que ainda, pelo que observamos aí, não aconteceu. Isso nada mais, como vocês estavam observando, por exemplo, vocês, né, movimentação coletiva, pode ser mais um pivôzinho de queda, talvez, mas, como falam vocês, depende, no mercado financeiro, sempre das probabilidades, que estamos aí, colocando em nós estudos, e o mercado financeiro também, vem se mostrando dia a dia, para nós aqui. Hoje, você teve, então, aqui, nessa movimentação, decidir uma correção, como já falei para vocês, anteriormente, volatilidade, trabalhando com penistox, abaixo de um real, já aumenta a volatilidade, mas, trabalhando uma faixa de preço, também aí, 0,20, 0,30, no caso, você teve aí, ó, movimentação de hoje, 9, menos 9,09%, então, aí, os traders, vão com certeza, fazer, uma movimentação, muito grande nesse ativo, então, chama mais a nossa atenção, com cautela, para os nossos estudos, para que, o mercado, possa estar mostrando, para nós aqui, o efeito, dessa notícia, que, ontem, foi, veio ao mercado, no caso aqui, falando, da AGE, como é que o mercado, está nos mostrando, nos próximos dias, sendo que, amanhã, já tem, amanhã é quinta-feira, já estamos se aproximando, para o fechamento da semana, se hoje, fosse uma sexta, poderia ser um movimento, mais, abaixando a euforia, mas, aí, temos mais dois dias, ainda de observação, vindo também, como falam a vocês, de um Ibovespa, já também aqui, numa movimentação, compradora, já, praticamente, duas semanas, então, vamos aí, vendo, até quando, o Ibovespa, consegue também, estar, mostrando, toda essa força, né, frente, aos outros ativos, claro, que a InfraCommerce, ali, é um ativo, que, pode ou não, estar aí, surfando, alguma movimentação, do mercado, né, não vem, focada, junto ao Ibovespa, né, mas, sim, podemos ver, assim, o Smart Money, como falo para vocês, sempre, né, fazendo alguma, movimentação, que possa ser interessante, para nós, então, amigos, é um vídeo, um resumão, de hoje, da InfraCommerce, e FCM3, com esses pontos, interessantes, como falo para vocês, aqui, onde cada um, pode colocar aí, mais informações, para os seus estudos, né, nessa semana, também, vendo, depois da parte, do segundo resultado trimestre, já as novas, informações pontuais, que a empresa vai colocar, em prática, isso é bem interessante, alguns amigos, acham que poderia ser, um pouquinho mais para frente, mas, é legal que já, faça todas as, implementações possíveis, e imagináveis, para que a gente possa ver, como o mercado, vai reagindo também, na parte de sua, precificação, da cotação, então amigos, um vídeo bem rápido, focado, obrigado pela parceria de vocês, até mais.